Olá pessoal, tudo bom? Então, a atividade de hoje vai ser uma atividade diferente. Eu estou cheio de instrumento aqui, vocês não estão vendo. Eu vou tocar o instrumento e vocês vão ter que adivinhar que instrumento eu toquei. Tá legal? Vamos começar? Adivinharam? É o agogô! Vamos fazer outro? Adivinharam? É o... pandeiro! Olha que lindo! Pandeiro! É! Então, adivinharam? É o chucalho! O cachixi, para ser ele exato! Adivinharam? É o... Reco, reco! Adivinharam? Então, é o tambor! Olha que lindo! Tambor! Atenção, hein? Muita atenção agora! Então, conseguiram adivinhar? É o ukulele! Olha só! Ukulele! Muito bem! Espero que vocês tenham acertado bastante! Valeu! Até a próxima, hein! E aí